Picolés de frutas e até de sangue. E tem ainda banho de mangueira. Para amenizar o calorão dessa época do ano, com os termômetros marcando quase 40 graus, os funcionários do zoológico de Goiânia tiveram que mudar a rotina dos bichos. Alguns não sofrem tanto, como o emu, ave gigante de origem africana. Por ser de uma região quente, ela suporta bem as altas temperaturas do Brasil. Os cisnes passam o dia assim, se limpando dentro d'água. Já os flamingos, essa ave com penas avermelhadas, também adoram o tanque com água e sombra. Quem sofre mesmo é esse gigante aí, o Robinho. O urso pardo fica agitado com o calor. Às vezes, até ofegante em determinados horários. Aí o tratador precisa usar a mangueira para refrescar o bicho. E essa área que nós estamos aqui é uma área restrita aos funcionários do zoológico. Diogo, que é biólogo, vai explicar para a gente. Diogo, vamos chegar aqui. Isso que está sendo feito aqui, esse banho de mangueira aqui, olha o urso bem pertinho, isso é uma forma de amenizar o calor que o bicho também sofre. É, o método que nós utilizamos para estar amenizando o calor, isso é feito diariamente nessa época do ano, que são os períodos mais quentes, e para justamente melhorar a qualidade de vida do animal. A gente vê, olha como é que o urso fica, né? Ele adora esse banho aqui, né? Sim, ele demonstra a felicidade dele em estar tomando banho. A gente pode observar que o comportamento dele nos transparece essa alegria de estar tomando esse banho de mangueira. Às vezes o visitante vê esses bichos ofegantes nessa época, isso não caracteriza maus tratos, né? Não, de forma alguma. Como eu disse, o metabolismo dele fica muito acelerado, automaticamente ele demonstra essa sensação de fadiga, porém isso é normal do animal. Nessa área aqui, fica o casal de Tigre Real de Bengala. Durante nossa visita, o Kael ficou quietinho. Já a Paola se exibiu diante das câmeras. Ela tem cerca de 15 anos. Sem se importar com nossa presença, ela entra na água, mergulha, bate as patas e se exibiu para a nossa equipe. São animais asiáticos, esses animais sofrem um pouco com o calor e nesse período do ano é mais comum vê-los dentro d'água. No período em que a temperatura está mais amena, eles não têm tanto esse hábito. E olha, inclusive, é muito bonito de se ver, né? Lembrando que essa aqui é uma área restrita aos funcionários e o visitante não tem acesso a essa área aqui no zoológico, mas isso que ele está fazendo ali, quer dizer, está brincando na água. Isso, ele está se lavando mesmo. Ele está se exibindo um pouco também, eu acho. Porque normalmente ele vai, brinca ali na terra e volta para a piscina. Volta para a piscina para se refrescar. O trabalho de vocês é para dar qualidade de vida agora. Com certeza. Essa é uma animal que já reproduziu aqui no parque, Então é um animal muito querido, né? Inclusive é a Paola. E nós fazemos de tudo então para manter a qualidade de vida desses bichos. Enquanto a Paola está ali tomando banho, é o Cael que está aqui, né? O Cael está ali descansando. Os tigres são carnívoros, mas por causa das altas temperaturas, o cardápio ganhou reforço da equipe do zoológico. Tem picolé de frutas e até de sangue. Nós fazemos então o enriquecimento alimentar, que seria também, da mesma forma, os picolés. Como são animais carnívoros, nós congelamos a carne com sangue e oferecemos esses picolés. Geralmente fazemos isso no período da tarde. Então, quando o período está mais quente. Isso. Lembrando que é um complemento alimentar. A refeição diária deles vem normalmente e acrescentamos então esses picolés de sangue. Então, na verdade, eles continuam comendo, se alimentando de carne, mas vocês fazem um picolé especial para eles. Isso, que seria um complemento alimentar. Nós chamamos de enriquecimento alimentar. Isso porque a mudança de temperatura também interfere no metabolismo deles nessa época. Com certeza. Então, é uma forma de amenizar o calor aí. Além de ligarmos também os aspersores, que ficam ligados diariamente, durante todo o período do dia, nós acrescentamos então esses picolés. Pelo menos por enquanto, os bichos vão viver assim, ganhando alimentação diferenciada e cuidados especiais dos tratadores. É que o calorão deve continuar em Goiás nas próximas semanas. Por enquanto, vamos ter apenas chuvas isoladas no estado. Chuva constante só em novembro mesmo, que a chuva é mais frequente e traz o alívio tanto de temperatura quanto de umidade. O mês de outubro, ele vai estar oscilando bastante. Iniciando agora com chuva, porém, depois volta a secar, ocorre alguma chuva novamente, volta a secar, então ele vai ser bem regular mesmo esse mês de outubro e a tendência é de ficar abaixo da média. Agora, o calor deve passar mesmo a partir de quando? Bom, o calor não vai passar agora. A gente vai ter momentos que vai ficar de temperaturas mais agradáveis quando ocorrer aquela chuva durante o dia. A persistência daquela chuva traz para a gente temperaturas mais baixas, chegando a 27, 26, que é bem agradável nesse período de primavera e verão principalmente. Mas a tendência é de ficar aí a média de 30 graus, 31 graus, porque estamos na primavera e depois vamos para o verão, então é uma temperatura mais dentro dessa faixa. Por isso, no zoológico de Goiânia, além das piscinas, banho de mangueira, picolés de frutas e de sangue, foi preciso instalar ainda esses equipamentos chamados de aspersores, que espalham água nos ambientes onde ficam os animais. E não são apenas os bichos de grande porte que sofrem, não. As aves também são castigadas pelo calor e o tempo seco. Aqui nessa área, nesse recinto de imersão, essas correntes são colocadas para impedir que as aves possam sair aqui do local. São duas fileiras aqui dessas correntes. Mas quando a gente entra aqui, olha aqui, são araras, pavões, são várias espécies que ficam juntas aqui nessa área, aqui nesse recinto. E aqui também a gente pode ver, olha, um sistema de aspersão de água lá em cima. Nesse período, Diogo, é colocado isso aqui para também ajudar a refrescar aqui. Isso, para amenizar o calor. Aqui é um recinto de imersão, como você disse, é um recinto consorciado. Então nós temos várias espécies de aves aqui. Ligamos os aspersores, além de regar as plantas com maior intensidade, mais vezes ao dia, nós também temos o hábito de fazer a mudança alimentar. O que muda na alimentação dessas aves aqui? Então, nessa época do ano, nós diminuímos os alimentos mais calóricos, que seriam sementes, até mesmo as rações, e aumentamos as frutas para que o animal possa se alimentar e se hidratar de forma mais natural. Tem um pavão, do lado aqui é um cisne? Isso, são cisnes, é um casal de cisne. Que estão se refrescando ali na bacia de água ali. Olha aí, o visitante tem acesso a essa área, né? O visitante tem acesso. Nós temos o pessoal, a equipe da educação ambiental, que fica aqui nesse recinto, nesse recinto de imersão. E os visitantes, então, eles podem estar entrando aqui. Ele fica aberto duas vezes ao dia somente. A gente pode ver, tem algumas araras aqui, que elas se escondem, aparecem. Quer dizer, isso aqui é feito como abrigo para essa espécie. Como abrigo. Dentro desse abrigo, nós temos ninhos. Inclusive, nós temos filhotes que nasceram aqui. Olha aí, que são araras, que ficam aqui várias espécies de araras, né? Isso. Nós temos aqui a piranga, a canidé, e tem algumas, temos três híbridas, que são mistura das duas espécies. E essa água corrente aqui também, isso aqui é a reprodução de um habitat natural. Isso. Essa cor mais escura é proposital, essa água, ela já foi trocada hoje, mas nós deixamos, então, de uma forma mais natural. Então, pode ver que o tanque, ele é escuro no fundo, com pedras, né? A tapioca, para dar essa sensação mais natural, de um laguinho natural mesmo. E aí, os cisnes aproveitam, essa água vai caindo aqui e ajuda a refrescar, amenizar o calorão. Isso, ajuda a refrescar, né? Fica simulando aí uma chuvinha o dia todo aí. Olha aí, onde nós estamos aqui. Vai caindo essa água aqui e diminui a sensação de calor para os bichos também. Isso. Até os animais, né, que não fazem parte do plantel, aproveitam. Olha lá em cima, tem um passarinhozinho lá, né? Lá em cima. É uma rolinha. Acaba entrando para aproveitar. Acaba entrando para aproveitar também esse clima mais refrescante.